Mas quem é a Gal Costa? Eu fiz essa pergunta quando cheguei no Brasil e apercebi muita Gal Costa no ar, na música e na cultura brasileira, nas festas, nos eventos. Era difícil não perceber a figura dela e a parte dela grande que ela fazia. Ela faz. Eu não posso falar fazia. Isso não é um erro gramático. Eu vou falar faz, tá bom? Que ela faz na cultura brasileira e que cada pessoa percebe muito quando ela se aproxima com a cultura brasileira. Olá gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Rocinha, que estudo português e como vocês sabem, eu moro no Brasil já três anos e desde você se muda para o Brasil, você chega no Brasil, uma coisa das primeiras grandes que você percebe, o estrangeiro percebe como é rica a cultura da música no Brasil. A quantidade dos gêneros, dos cantores, das bandas, de tudo, isso impressiona muito. E tantos músicos no Brasil que mesmo os brasileiros não conhecem todos. Existem alguns bolhos, tipo, quem ouça mais funk, conhece muito cantores de funk, sertanejo, sertanejo, forró, forró, mas tem todos os cantores de bolhas e tem Gal Costa. E isso não é algum erro gramático que eu estou fazendo quando eu falo tem Gal Costa, simplesmente porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Hoje, dia 9 de novembro de 2022, eu estou abrindo as notícias aqui no computador e aqui escrito que é Gal Costa, uma das maiores cantoras do Brasil, maiores vozes todos os tempos. Ela morre aos 67 anos e eu não posso acreditar nisso, porque parece que Gal, ela é como eterna Gal. Ela era antes de mim, ela está agora quando eu estou aqui e ela vai ser para sempre. E essas notícias não cabem na minha cabeça. Então, como eu descobri Gal Costa, vocês não vão acreditar agora, mas eu sabia sobre ela ainda antes de eu virar a Olga do Brasil. Porque eu sempre amava música boa e cantores com vozes grandes. E na Rússia tem um rádio que toca música boa de mundo todo, de qualquer tempo, de qualquer país, só música boa. E lá tinha uma canção dela. Naquele momento eu não falava português, não estava entendendo palavra nenhuma, mas eu lembro com certeza que eles falaram o nome dela. E tinha uma canção que eu lembrei a melodia, mas não podia memorizar o nome. E agora, quando eu estava lendo todas as notícias na internet, eu fiquei muito, muito triste. Comecei a procurar para achar aquela primeira música dela que eu descobri uns sete anos atrás, tipo, por muito tempo. E sabe o que aconteceu, gente? Eu achei! Finalmente! Sempre procrastinava com esse assunto. Não, eu sabia que tinha alguma canção que era a primeira para mim, mas não sabia qual. E agora parece... Não estava a entender, mas... Lá, 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 lá. Agora eu não estou pronta para cantar. A voz está tremendo muito. Barato, total, está chamando a música. Se eu estou vendo certo, essa ela é. Quando a gente está cantante, tanto faz o quente, tanto faz o frio, tanto faz. E essa foi a música. Mas ela canta tão rápido que eu não podia nem entender qual língua é misteriosa e linda essa. A figura dela na cultura brasileira é tão grande que, mesmo se você não procura com intenção a música dela, você vai conhecer algumas canções com certeza. Na qualquer festa, na qualquer evento. Eu lembro de algum casamento dos meus amigos. Também no final todo mundo ficou feliz, um pouco bêbado. Também estava tocando a música dela. Tinha, tinha. E, claro, a minha preferida, minha querida festa junina, porque lá eu descobri outra música dela. Talvez, não sei se é, essa música é clássica para festa junina. Mas eu descobri lá e para mim, por muito tempo, e pode ser até agora, um dos símbolos da festa junina era a música do Gal, festa do interior, se chama ela. Eu aprendi quem é São João, né? Porque não é da nossa religião, não é da religião ortodoxa. Eu aprendi sobre São João dessa música mesmo. Porque eu lembro que a única palavra que eu aprendi dessa música foi E São João, e fantasia, e alegria, e São João. E aqui, claro que é difícil não lembrar o sorriso dela. O sorriso dela parece que é... Não sei. Parece que ela sempre era feliz. Ela era como a representação da felicidade quando eu vi ela. Às vezes entenderam já que eu vi ela, porque aconteceu um milagre de Deus por uma vez, que eu fui no show dela. Eu fui no show dela. Esses fotos, eles agora são para mim, tipo, inacreditáveis. Que eu fui lá e tinha essa honra imensa para ouvir a voz dela ao vivo. Eu não sabia muitas canções dela até naquele momento. E por isso eu só estava cantigeada por energia de todo mundo, porque parece que os brasileiros geralmente conhecem a música dela de cor. e cantavam muito, e eu só estava aproveitando o clima. Eu acho que a coisa mais contagiante do show dela era a energia entre ela e as pessoas. Porque estava para ver muito forte como eles amam ela, a Gal. A Gal estava toda iluminada, tipo, espalhada, espalhava a luz de si mesma. E as pessoas estavam meio hipnotizadas pela ela, tipo, ah, você está maravilhosa. E eu senti naquele momento que essa tanta gente ama ela. Eu estava tão curiosa, tipo, como assim? Talvez essa pessoa é gigante no mundo da cultura brasileira. Eu era muito impressionada pela figura dela. Era ela tão calma, sem muitos movimentos, sabe? Sabe quando aquela pessoa tranquila e com sorriso e sem muitos movimentos? Ela espalha tanta energia que você se perde, você sente isso. Ela tem voz inexplicável. Mesmo ela tem tantos anos e ela é tão fofa. E sabe que nesse momento eu recebi uma bronca verdadeira brasileira? Porque os brasileiros me falaram que não, não fala assim sobre Nossa Gal. Você tem que ver os fotos e os vídeos dela dos anos passados. Nossa Gal é Gal. E depois eu entrei na internet e vi isso. E eu fiquei meio, nossa senhora, é um fenômeno musical. Tipo, na Rússia a gente tem os cantores que são muito jovens para jovens. E mais adultos, mais maduros, pessoas maduras. E essa capa, minha gente, no sério. Ah, o que é sobre essa capa da revista Status? É uma mulher muito atraente. Muita essa energia. Como ela é baiana, né? Eu aprendi certo. Olha pra isso. E cada foto com esse sorriso aberto e contagiante. Não consigo acreditar que ela não tá aqui pra gente, não. É brasileira. Verdadeira brasileira. Essa energia dela. Mesmo se ela não era cantora, ela tava fazendo, por exemplo, se ela tava fazendo algum outro tipo de arte. É muito brasileira. Olha só esse foto tão romântico, tão fofo. Acho que eu conheço alguém com os cabelos muito, muito bem parecidos. Vocês não conhecem ninguém? Eu acho que tem coisas a ver bastante. E depois eu vi as fotos dela mais jovens. Como essa. E eu até não podia reconhecer ela na hora. Parece que ela é tão jovem aqui. E depois essa. Ela é tão tipo uma poeta dentro. Essa energia. Mesmo quando ela está calma, como nessa foto. Você sente energia. Aqui já ela é. É muita, muita ela. E essa foto? Ah, isso não é Cazuza? Parece que ela era tão... Tipo, ah, eu gostaria de ser amiga dela muito. Oi, é aqui um monte de artistas brasileiros. E talvez, ah, é Gilberto. Eu vou errar agora. Me desculpa. Vocês têm muitos cantores, viu? Tem que aprender. Tem que ter muito tempo pra aprender. Gilberto, talvez, é Gal. E é Maria Bitânia. E a esse é Caetano, talvez. Porque eu vi muita Gal com Caetano. E ela fala sobre ele no Instagram dela. E isso é tão lindo que vocês no Brasil têm essa cultura. Que é quando os cantores são amigos. Nossa, e pela essa foto eu também não iria reconhecer ela. Fotos dos tempos passados. Essa foto me mata. Porque eu mais uma vez morro de inveja das pessoas... Das mulheres no Brasil. A capacidade de mulher se vestir em qualquer idade. E não se sentir fechada e tímida. Isso ela sabia como fazer. Melhor do que muitas, muitas, muitas mulheres que eu conheço. Algumas outras músicas delas que eu conheço. É um duet com um dos meus cantores preferidos brasileiros. Pode ser preferido. É claro que é T-Miles, vocês sabem, é a minha paixão. E eu ouvi um dia de domingo a música deles juntos também. Agora, antes de gravar esse vídeo. Eu fiquei muito emocionada. É uma coisa muito, muito, muito linda. E muito maravilhosa. É muito linda. Se a palavra linda era a música, Eu acho que isso era a música do Etchimaya e Gal Costa um dia de domingo. Depois, depois... Liga depois para ouvir mais uma vez. Tipo, para de fazer tudo e só fica como essa música. E outra música que eu conheço, é claro, que é Palavras no Corpo. E eu nem sabia que o nome da música assim na minha cabeça era... Ninguém diz, eu te amo, né? Ninguém diz, eu te amo, ninguém diz, eu te amo. É claro, meu voz não dá nem para comparar, mas eu desejo de cantar. Porque a energia que ela transmite é muita, canta geante, é muita. Eu ainda falo transmite, eu ainda falo ela é, ela faz, ela faz parte, ela é assim. Porque para mim, a figura, ela era tão grande. Quando alguém é tão gigante, ele não imagina que um dia isso pode acabar. Agora eu estava preparando a câmera para gravar esse vídeo aqui para vocês. E aqui na frente tem um lugar onde as pessoas trabalham e onde eles podem descansar durante o dia almoço. E eles saíram e começaram a falar. E eu não podia sincronizar isso com os meus sentimentos. Porque eu senti como se fosse, gente, olha o que aconteceu, como pode, assim? E eu até queria perguntar, eles sabem, não sei, ela era muito burra, gente. Desculpa, mas esse sentimento, quando você está meio perdido. Mas a vida está continuando. As pessoas fazem reconstrução lá na frente, alguém trabalha, Alguém saiu para descansar e rir com os amigos, com tudo isso, não tem mais Gal Costa. A gente mais não temos ela. É não tão fácil gravar esse vídeo, mas eu queria muito falar sobre isso com vocês. Eu queria que vocês saibam que eu estou com vocês, em torno de vocês completamente. E isso é uma perda gigante. É claro que como mações, eu corri para a internet e abri o Instagram do Gal Costa. E aqui as pessoas falam nos comentários, eu tenho essa postagem último triste que eles fizeram sobre o que aconteceu. Eu não consigo nem pronunciar ainda que ela morreu. E entre os comentários, eu agora vi esse um que foi escrito. Um pedido às gerações mais jovens. Busquem conhecer a obra de Gal Costa. Esse ícone da música, da cultura e do nosso patronômio é capaz de nos reconectar com nossa identidade brasileira. Isso é exatamente o que eu estava pensando sobre ela, que ela era representadora da cultura brasileira exatamente tão linda. Sem nenhuma tentativa das referências para os outros países, quando alguns cantores existem só para seguir a moda ou trends, alguns mundialmente. Gal, ela era Gal Costa. Um ícone da cultura brasileira, de verdade. E se a gente quer preservar essa identidade brasileira e espalhar essa cultura ainda mais, a gente precisa até, pode ser, ajudar para as gerações mais jovens para conhecer essa música, ao menos. Se vocês têm as crianças, irmãos, alguns jovens, qualquer netos, os filhos dos seus amigos jovens, por favor, toca isso para eles. Na vida das jovens, no dia a dia, eles podem dizer simplesmente, não tenho onde nem ouvir essa música. Mas se ela fosse ouvida ao menos uma, três vezes, no fundo, pode ser, na casa, ela vai ficar na memória deles para sempre. Eu, como pedagoga, juro isso para vocês. A memória das crianças vai funcionar assim. Depois, eles vão crescer e eles vão ficar super contagiantes, falando que, ai, meu tio estava ligado para mim nessa canção, um dia de domingo, ela é tão linda, ela é tão maravilhosa. E assim, a gente vai salvar e preservar a cultura brasileira, que merece isso, com certeza. A Gal vai ficar nos nossos corações. E ajudar para ela ficar nos corações dos nossos crianças também. Nas gerações futuras estão nas nossas mãos. A gente pode fazer isso. É muito fácil. Gente, isso é muito triste. Por favor, vamos tocar hoje alguma música dela para alguém próximo de você, para alguém jovem ou para qualquer outra pessoa. Ela vai estar sempre por aqui. Eu acredito nisso. E acho que vocês acreditam também. Muito obrigada, gente. Abraço a todos vocês. Fico com Deus. Tchau, tchau. Ninguém diz, eu te amo. Ninguém diz, eu te amo. Ninguém diz, eu te amo. Como eu. Ninguém diz, eu te amo.